Fala galera, fala pessoal, fala Pilar Andrade, tudo bem com vocês? Sejam muito bem-vindos, quem fala aqui é o Laurice Santista USA Um frio filha da mãe hoje, de manhã estava 11 graus negativos, no momento está 5 graus negativos Mas bora ao assunto do vídeo, eu sei que vocês estão falando, pô, cadê os vídeos, você está, né, faz mais de uma semana Estou na correria, hoje estou na correria, mas vou fazer esse vídeo aqui para vocês sobre o que acabou de acontecer A maçaneta, acho que a maçaneta que se fala, né, da porta do meu carro quebrou E eu falei, vou consertar, né, então eu liguei para uma oficina aqui, nunca vim aqui antes, se chama Casey Complete Auto Service Eu vi que tem bastante feedback, né, reviews bons, eu falei, vamos ver se vale a pena Então hoje de manhã eu liguei para eles, eu falei, olha, isso está quebrado no meu carro, vocês poderiam consertar hoje, quanto custaria? O cara, né, então olhou tudo, meu carro é um carro Ford Focus 2008, tá, pessoal? E o cara falou, tá, beleza, dá para consertar hoje, custaria uns 200 dólares Eu falei, beleza, aí eu falei que tinha compromisso às duas da tarde, a fisioterapia O cara, não, tudo bem, se você trazer agora dá tempo, tá bom, isso era umas 10, 10 e meia da manhã Aí eu falei para ele também, olha, eu também preciso fazer uma inspeção no carro Porque aqui onde eu moro aqui nesse emisor, dependendo do seu carro, da quilometragem, de quantos anos você tem no seu carro Você tem que pagar por uma inspeção na oficina, custa 12 dólares, para ver se passa, para você poder renovar a placa Então eu precisava fazer isso também e trocar o óleo, faz uns meses aí que eu não faço isso O cara, não, beleza, pode vir que a gente faz Tá bom, então aqui eu estou esperando, né, eu falei para lá, vou ficar esperando aqui, está muito frio, não quero andar na rua Fiquei esperando Aí, mais ou menos uma hora depois, o cara vem e fala, olha, a gente está fazendo a inspeção do seu carro E ele se chama sway bar Galera, eu não entendo muito de carro, eu sei o que que é, mas não sei como seria em português Mas ele falou que uma parte tinha que ser, estava ruim, tinha que ser consertada para poder passar a inspeção Ele falou que seriam 138 acima do preço, né, combinado Tudo bem, pode fazer, conserto Estou lá esperando, 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 esperando E o cara me volta, é um cara que eu, não é um cara que conversei no telefone, né Ele fala, olha, para consertar o seu, eu acho que é maçaneta Eu vou mostrar para vocês aí a imagem do que eu estou falando Mas o cara falou assim, olha Vai, a gente tem que comprar, pegar uma peça, a gente não tem a peça aqui Mas a gente ainda pode consertar hoje, a gente tem que ir lá pegar Não estaria pronto até a hora de você ir para o seu fisioterapia, terapeuta Mas o cara foi legal, ele ofereceu, chamou Uber para mim para me levar Eu achei isso muito bacana, né Mas o cara, mas eu pego e falo assim, mas quanto custaria nessa parte aí para consertar o negócio Porque eu já estava pensando, os caras me falaram 200 dólares, né, não estou entendendo Aí o cara falou assim, 368 dólares Aí eu falei assim, 368 dólares total ou adicionar os 200 dólares combinado? Porque eu falei, adicionar, eu falei, não, meu amigo É, muita grana, não foi o combinado, então eu falei, não quero que conserte tudo Ele assim, ah, mas você vai ter que pagar os 200 dólares Eu falei, não, não, não Aí a gente começou a discutir Aí o cara assim, não, mas você tem que pagar pelo menos o labor, né O serviço dele, as horas trabalhadas Aí logo de cara eu falei, tá bom Aí ele assim, eu vou conversar com o gerente Aí eu fiquei pensando, cara, não vou pagar essa merda Não vou pagar 156 dólares de labor, de serviço Para uma coisa que era combinada e eles não fizeram Então eu fiquei pensando, quando ele voltava, eu falei, vou falar, não vou pagar Mas quando ele volta, ele fala Ó, o gerente falou que você não precisa pagar esses 200 dólares E só pagar o resto Aí eu falei, tudo bem Aí eu fico pensando assim, cara, eu não entendo de carro, né Cara, eu sei o básico do básico, eu não ligo muito para carro Eu sei que muitos brasileiros adoram carro Vêm aqui nos Estados Unidos e querem comprar uns carros top de linha Eu não ligo para o mesmo Meu carro é uma coisa, é... Tem perfeitas condições, fora a maçaneta quebrou E... Mais uma vez, não ligo para isso, né Aí eu fico pensando Que, cara, tem muito mecânico Porque eu sinto que foi meio que pilantragem deles Entendeu? Porque o combinado era uma coisa Aí começaram a adicionar, adicionar, adicionar E eu fico imaginando quantas pessoas falam Tá, paga Tipo, eu poderia pagar Não tem problema nisso Mas eu achei muito acessível Para uma coisa que já estava combinada 200 dólares O cara vai lá e me adiciona quase 400 dólares a mais Ah, que isso Então o que eu vou fazer? Eu vou pesquisar Vou ligar para outras oficinas E ver realmente quanto custaria Se for 600 dólares Cara, eu vou começá-lo a procurar outro carro Porque 600... Meu carro custa o valor ao governo, né Quando eu recebo a papelada todo ano Dos impostos O governo fala que meu carro custa... Não é que custa, né É ter um valor de 800 dólares Quer dizer, gastar 600 dólares Para consortar uma coisa assim que, cara É fogo Mas o que vocês acham? Você acha que eles estavam tentando tirar o máximo de dinheiro de mim? Ou realmente esse é o valor Para consertar o problema que eu tenho? Deixa aí no comentário que vocês acham Se vocês acham que é pilantragem Eu acho Eu acho Que é pilantragem Eu acho Mas assim que eu tiver conversado com uma outra oficina Aí sim eu vou poder, né Dar uma resposta mais firme Então é isso aí Vou nessa Agora eu vou para a minha fisioterapia E... Olha, galera Assim que der Vou soltando mais vídeo para vocês, tá bom? Desculpa a ausência Mas estamos juntos É... Juntos somos mais... Forte pilantragem Galera, eu decidi colocar vídeo de uma outra experiência que eu tive com um outro mecânico Uma outra oficina Em março de 2018 O que aconteceu? Esse cara que está dirigindo é um mecânico, né Eu tinha deixado meu carro lá para trocar os pneus E esse cara dirigiu meu carro que nem louco E além disso Ele usa o meu carro para levar clientes para casa Foi uma coisa Eu postei esse vídeo no meu canal americano Eu vou deixar o link aí embaixo E consegui Graças a dashcam A câmera que eu uso no meu carro Parece que os mecânicos Não tem a menor ideia que eu uso isso daí E peguei eles na mentira Tudo Consegui uma grana de volta Nessa ocasião Isso mostra para vocês que tem muito mecânico a pilantra aqui nos Estados Unidos O caso de hoje, não sei se é pilantragem Ainda vou ver, verificar Mas olha aí a pilantragem de alguns mecânicos americanos, hein Bem, eu fui ao meu caminho para a grocery store E eu tenho que ter restos para a lunch Você pode me sentir eles? Então, que caminho vamos? Estamos indo para o oeste Eu moro Ainda assim? Ainda assim? Ainda assim? Sim. Oh, não sei se você pode chegar aqui. Essa aqui. Acho que você tem que chegar ao 152. Ok. Há uma vez para Liberty? Sim. Eu não sei, pode chegar ao 152? Sim. Eu não acho que não. Eu não tenho muito dirigido muito em essa área. Meu son viveu na terceira cidade. Oh, sim? Sim. Não me lembro. Eles mudaram para o aeroporto. Sim, eles mudaram para o aeroporto. Ele realmente solda para o meu irmão. A pergunta para o aeroporto. A pergunta para o aeroporto é... At least ele está ficando em família. Isso não significa que alguém tem um aeroporto? Oh, meu Deus. Há muito tempo desde que eu assisti manual transmissão. Eu realmente gosto disso. Eu gosto disso. Eu gosto disso. É o seu próprio carro? Não, é um carro de minha. Eu trouxei hoje. Eu trouxei hoje para pegar os pneus para o aeroporto. E com os pneus. E com os pneus. Eu usava um van. 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 . 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 Não, não é? Não, não é? É um pouco de se. Yeah... Tchau, tchau. Tchau, tchau.